Eu acho que é de luz, é de luz. Não, é de luz. Está saindo tudo aqui, olha. Ela não quer, gente. Então, vai ser processada, vai ser processada. Corta, corta! Você fez essa pinta para ser enviada para Natal também, em Cristo Norte. E aqui, Bíblia. Um abraço. Um grande Bernadise aqui. Cadê? Cadê o Marconi? Marconi, deixa uma conta de nossa aqui. Olha a minha blestra. Olha o close, olha o close. Está pronto, está pronto. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, eu quero uma foto de papinha aí para te discutir. Grande Marconi. A barba está chegando. Ixi, barba está chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A barba está chegando. Caramba! A barba está chegando, caramba! .